Mas a katana japonesa pode não apenas cortar muito bem, como também corta metal e pedras se usada com a técnica correta. E isso já é provado. Mano, como isso foi provado? Amigo, já foi mostrado em diversos animes. Ah, peraí, peraí, não se mexe não, tá bom? Imagina eu e você assim contra uma barata. Então, a Scar começou a ter o costume de trazer o pacote de petiscos dela pra gente abrir lá pra ela. E agora toda embalagem que tem o mesmo tamanho com o pacotinho, ela acha que é petisco. E dessa vez ela trouxe um bolo de caneco humildemente pedindo um petisquinho. Que fofo. Eu por fora. Tudo bem jogar no Easy, amigo? O importante é se divertir. Eu por dentro. Patético. Eu sou o sabonete bactericida. Eu acabo com 99,99% dos germes. E eu poupo apenas aquele 0,01%. Pra que ele leve uma mensagem e conte a todos os outros germes o que acontece quando eles vão pra sua mão. Os bons dias em cada país. Nos Estados Unidos. Good morning. La France. Bonjour. Na Argentina. Buenos dias. E no Brasil é. Que nunca nos falte amor pra perdoar. Fé pra conquistar. E força pra prosseguir. Bom dia. Eu sou a Era Venenosa e vim me consultar. O que aconteceu? Uma cobra me picou. Era venenosa? Oi. Era venenosa? Mas o que foi? Meu amigo, essa história aqui é bem curta. Um gato com a melancia comeu e virou o gato melancia. Professor de Educação Física. Corram pra diminuir essas barriguinhas jovens. O professor. Famosos escolhendo os nomes mais desconhecidos e estranhos pra colocar nos seus filhos. Ei Leonardo, dá dinheiro aí. Pega. Leonardo da Vinci. Entendeu? Entendeu? Ai que horrível. Não! Gambo, acorda. Você tá sonhando. O que você tá fazendo? Tentando te focar, mas você não tem pescoço. Ezra Miller após zerar o código penal dos Estados Unidos. Contratado pra mais 15 filmes. Henry Cavill após ser um cara legal e lagartudo pelo Superman. Tá demitido. Eu de madrugada tentando ir no banheiro sem fazer barulho. Minha mãe na cozinha. Puts, pelezinha do dedo. Vou arrancar, nem vai doer. Nem doeu. O Dennis. Meu colega de trabalho me disse que foi banido de um bar quando morava em Dakota do Norte em 1973. E não retornou lá por 30 anos. Quando finalmente ele voltou e entrou no bar, alguém gritou no momento em que ele pôs os pés no local. Deu fora daqui, Dennis. Essa é provavelmente a minha história favorita. Vai ter que colocar um gesso nesse osso quebrado. Eu vou perder o verão todo. Não se preocupa, filho. Quando tiver um emprego como o meu, vai perder todos os verões. Olá, Tom de Tom e Jerry. Olá, Kobayashi de Kobayashi do Made Dragon. Ih, mesma vibe. Ah, tomara que o cara na minha frente não pegue a última pomba. Eu quero muito aquela pomba no almoço. Cada filme do Adam Sandler é tipo isso aqui. Esse é o Adam Sandler e essa é a garota que se apaixona perdidamente por ele. Película mais capa anti-pacto. 24,99. Chega de pacto! Volte para o inferno, diabo! Capa anti-pacto. Falei que não ia dar certo. O velho tá brabo. Não bota a culpa em mim, não. O Juninho que inventou de tocar a campainha. Cadê esse filho da mãe? Minha mãe. Não vejo a hora de você ir embora de casa. Eu indo passar três dias fora de casa. Minha mãe. Filhinho, acorda. Você não quer dar um rolê com seu coroa? Ah, não. Não, você não tem escolha. Ah, tem café na garrafa, tá bom? Pessoas com internet. Ah, você vê as notícias na internet. O mundo tá acabando! Pessoas sem internet. Ah, que vida maravilhosa. Seca, 2,2 quilos. Na chuva, 62 quilos. É, agora você entendeu. Isso mesmo, essa bola aqui. Pokémon. Caraca, 37 conto? Não era 20? Vamos lá, né? Vai que eu ainda tenho sorte. Ué, cadê as raras? Meu dinheiro. Eu perdi meu dinheirinho. Hum, ué, cadê? É que ele não tá conseguindo achar os seus biscoitos favoritos. Alguém vendendo teclado? Tem um teclado aqui, só que não funciona o H. Tenho. Tenho. Um lobo e um osso se encarando. É essa cena que eu vejo aqui. Caraca, qual é a cara desse lobo, véi? Tutorial de como impressionar as visitas e fazer os parentes rezar um pai nosso a ponto de nunca mais te visitar. Provavelmente vai funcionar. E bom, cara, esse negócio é muito lindo, pô. Agora eu quero um desse. Quanto custa aquele cãozinho perto da janela? Aquele custa aproximadamente mil dólares. Hum, cinco dólares. Ah, folhinha. Obrigado por produzir comida. Eu não sou nada sem você. Ah, chefe. Estamos sem água. Pra onde vamos? Em busca de novas aventuras. Vamos ver uns velhos amigos. Poderes? Três oitão, leque. Hum, entra pra firma, cabra. Filhão, o gato de botas é super legal, mas, cara, essa imagem fala por si só. Só olha. Para de misturar memes. O que quer dizer? É essa porcaria toda aí. Miau! Não sou marinheiro nem mergulhador, mas me afoguei nessa porcaria que chamam de amor. Isso aqui foi forjado por um deus. Balinha de café. Você tem que assistir a matar. Ah, eu assisti. Aluno que faz bullying. Ah, você é gay. A vítima. A nossa relação não estava em segredo? Todos da sala. Hum. Uh. Eu queria muito estudar a instituição Pastilhas Garoto Hortelã, que já passou por duas guerras mundiais, três grandes depressões, ascensões, queda de governos, mas ainda continua custando o preço fixo de um real desde 1830. Finhas e Ferbe. Caraca, mano. Quem construiu desse... Nossa, a senhora deve ter... Nossa! Que trampo. Esta foto do tio vendendo amendoim e ovo de codorna no encontro gótico em Recife, continua sendo a melhor imagem da internet. É, meu amigo. Minecraft. Pelo amor de Deus, cadê o carvão desse jogo? Meu Deus. Onde eu vou enfiar tanto carvão assim? Eu nem preciso deles mais. Dá um like e se inscreve, por favor. Opa!